Ouvir dizer que era amor pra dar, quando vi era amor pra vender Ouvir dizer que era amor pra dar, quando vi era amor pra vender Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer Não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer Um amor parcelado em dez vezes sem juros, e com a garantia de alguns aninhos Pra ver se eu aguento, se eu desconfiguro, e se eu fico feliz e se acabo sozinho Se fico alegre e contente ao teu lado, ou fico parado, chorando, calado Ouvir dizer que era amor pra dar, quando vi era pra vender Ouvir dizer que era amor pra dar, era amor pra vender Que era amor pra dar, era amor pra vender Que era amor pra dar, era amor pra vender Era amor pra dar, era amor pra vender Eu não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer Não tenho como lhe comprar, mas eu posso lhe oferecer Um amor parcelado, ainda às vezes sem juros Com a garantia de alguns aninhos, pra ver se eu aguentou Se fez comigo, se fico feliz ou se acabo sozinho Se fico alegre ou contente ao teu lado Se fico parado, chorando, calado O que dizer era amor pra dar, era amor pra vender Que era amor pra dar, era amor pra vender Que era amor pra dar, era amor pra vender Era amor pra dar, era amor pra vender Era amor pra dar, era amor pra vender